Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e seja mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E nesse conteúdo nós vamos novamente bater um papo maroto concernente ao caso Lula. Aliás, não é especificamente diretamente a ele, mas graças a ele o que está acontecendo. É, Abdel, sabe aquele médico meliante? É o Roger Abdel-Massi? Ele será solto amanhã, isso mesmo. Sobre isso e algumas outras coisitas que nós vamos troziar nesse conteúdo. É de tirar o fôlego, hein? Vai vendo. Pois bem, pois bem, pois bem, eu quero novamente agradecer no fundo do meu coração a presença de todos os inscritos que estão neste conteúdo com like fixado logo no início desta labareda. Olha, você está vendo agora? Foi habilitado a opção Seja Membro? Pois bem, eu fui primeiro consultar os meus inscritos sobre essa opção. O que vocês achavam? Uma grande maioria falou assim, não, habilita aí que nós vamos fazer parte do clube de membros. Então, agora, você que acompanha o trabalho do canal André Carpano, pode estar ajudando o baixinho aqui. Se inscreva aí, faça parte do clube de membros. É só clicar nesse botãozinho aí embaixo, do lado, embaixo aí de você se inscrever no canal, do lado aí, está aí. Desce um pouquinho a tela, está aí. Não se esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais e também no meu grupo de WhatsApp. Beleza? Pois bem, vou mandar um alô aí, né? O povo já pergunta aqui. Para Cocoal Rondônia. Aquele abraço maroto para o pessoal de Rondônia e de todo o Brasil que me acompanha, né? Ah, o nosso brother, o Vôo da Coruja, já está aqui. O Reverendo. Salve, Reverendo. Tamo junto. Manda um salve para todo mundo que está aqui, né? A Vera Lúcia, Débora Neves, Isabel Salles, Galax Trevel, Eleni Sampaio, Deolinda Solto, é o Joel Gonçalves que falou, o Francisca Rosa e Marcelo Souza. Tamo junto. É uma honra ter a companhia de vocês agora ao meio-dia desse domingo. E olha, já tem uma galera boa aqui já nos acompanhando. Pois bem, ontem eu soltei um vídeo falando sobre o caso do Alexandre Nardone, que ele pediu, né? O HC dele foi concedido e deram um jeitinho brasileiro para dar uma liberada para o lado dele, né? Fazendo com que ele saísse do regime fechado para o semiaberto. Muitas pessoas falaram que eu estava distorcendo a verdade. Não, eu expliquei um caso que aconteceu e que, por conta desse caso do Lula, ele recebeu um benefício. E muita gente falou que eu estava extrapolando. Pois bem, agora nós vamos contar um outro caso. Um outro caso, teve um inscrito do canal André Carpano que pegou e falou assim, André, você está exagerando. Lula foi solto. Não há mal nenhum em ele ser solto. Bolsonaro continua sendo presidente. Você viu o discurso de Lula lá em São Bernardo? É, o último discurso dele. O que ele falou? Vocês prestaram atenção? Que eles querem que o nosso Brasil seja igual aos outros países que estão tendo Black Blocs quebrando tudo. Lula quer colocar isso na cabeça. Fazer uma anarquia no nosso país. Pois bem, para começar uma anarquia, nada como soltar os bandidos, os corruptos, e, principalmente, as pessoas assim que são de alta periculosidade. Vamos a um caso agora? Vamos! Eu vou ler uma matéria que está em um determinado portal. Depois disso, eu vou ler. Vou pôr um áudio aqui que saiu até no jornal para que ninguém venha dizer que o baixinho aqui está mentindo. Olha o que está escrito. A decisão do Supremo Tribunal Federal contra a prisão em segunda instância a qual soltou o ladrão de nove dedos pode beneficiar 4.800 presos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, os tais começaram a cumprir pena depois da condenação em segunda instância. Dentre os condenados a qual podem ser beneficiados estão os nomes de quem? Gil Rougai, acusado de um problema aí com o pai dele, a madrasta, você sabe o que é um toramento. O doutor Renan da Penha e o médico Roger Abdelmacy, especialista em reprodução humana. Abdelmacy foi condenado a 181 anos de prisão pela saliência dele com 37 mulheres. Repito, ele foi condenado a 181 anos por conta da saliência dele, que vocês sabem que eu não posso dizer a palavra aqui, com 37 mulheres. E agora eu quero chamar a atenção de vocês. Aonde estão as feministas uma hora dessa? Não vejo feminista nenhuma falar alguma coisa. O tic-tac está falando aqui que eu vou perder a credibilidade. Por quê? Eu não posso tocar no seu Deus o Lula? Eu não posso falar mal de Lula? É isso? Ou então você estava me falando aqui, tic-tac, que eu tenho que defender Lula? É isso? Faz o seguinte, meu brother, se você não gosta do que eu estou falando, você tem o direito de procurar outro canal. Vou te recomendar um, vou fazer até um comercial aqui. Sabia que o rei da fake news, ele apoia Lula? É, o rei da fake news, ele apoia Lula. Todo mundo sabe quem é o rei da fake news, né? O Glu Glu é o... Então, ele apoia o Lula, né? Tic-tac, não adianta você reclamar. Não adianta você reclamar. Mas onde estão as feministas uma hora dessa? Eu não entendo. Um camarada que fez o que fez com 37 mulheres, sai pela porta da frente para a casa dele amanhã, como se nada tivesse acontecido, graças à lei que o Lula mandou mudar. É, só que eu vou mostrar um negocinho aqui e depois nós vamos continuar para ninguém dizer que é mentira. Escuta esse áudio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou o ex-médico Roger Abdelmacy a voltar para casa. Condenado a mais de 180 anos de cadeia pelo estupro de pacientes, ele vai deixar a penitenciária e ficará em prisão domiciliar em São Paulo sem tornozeleira eletrônica. A decisão revoltou Gislaine, uma das 37 pacientes que foram estupradas pelo ex-médico. Olha, eu achei um absurdo, porque ele está tendo privilégio, né? Depois de tantas coisas que ele fez, para mim ele é um monstro. Ele deveria estar na cadeia e não na casa dele. Condenado a 181 anos de prisão, Roger Abdelmacy já se mudou sete vezes nos últimos três meses, alternando entre casa, hospital e penitenciária. O ex-médico voltou ao complexo de Tremembé, no interior de São Paulo, no dia 11 de agosto. Olha aí, para não dizer que é mentira, é mentira, que eu estou mentindo. Que fornecia tornozeleiras eletrônicas aos presos. Sem monitoramento, ele não poderia mais ficar em casa. Mas ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que Abdelmacy volte a cumprir prisão domiciliar. O magistrado entendeu que o ex-médico não pode ser prejudicado pela falha do Estado de não ter os dispositivos de monitoramento disponíveis. Abdelmacy deve ser libertado na segunda-feira e ficará em casa, num bairro nobre de São Paulo, até que pelo menos o fornecimento de tornozeleiras seja normalizado. O que ainda não tem prazo por causa de uma disputa judicial envolvendo o governo e uma empresa fornecedora do equipamento. Agora vocês ouviram, né? Vocês ouviram, né? E aí, tic-tac, me responde aí. Eu estou perdendo a credibilidade? Por quê? Eu estou errado, então? Porque eu estou tocando no seu Deus? O Lula? O ladrão de nove dedos? É por isso? Hã? Me responde aí. A coisa, meu... Ó, Brasil, vocês que estão me assistindo. A coisa ainda não poderia ficar pior e vai esquentar mais. Olha só. Ex-procurador da Lava Jato. Alerta. Ele é ex-procurador porque ele é aposentado, viu? Não é porque ele fez besteira, não. O pior ainda está por vir. Vamos dar uma lida aqui. Carlos Fernando dos Santos Lima, que é o ex-procurador da Lava Jato, usou suas redes sociais para alertar a população brasileira. No seu perfil do Facebook, a qual, ó, o Facebook já é aquilo que, ó, o Dias Toffoli já vai fazer uma reunião para proibir que você tenha... E se você tiver, vai ser só para falar bem do Lula e do PT, viu? Se você discordar de Lula, vai ser crime. Escute bem. Ele afirmou no seu perfil que, sem pressão das ruas, o Congresso vai alterar a legislação para permitir a prisão de condenados em segunda instância. Não se iludam com as pessoas tentando desmobilizar a indignação com o salva-ladrões. Pois o Congresso, 100 milhões de pessoas nas ruas, não aprovará nada. Nem o fim do foro. Nem a prisão após segunda instância. Nem o projeto de Moro. Nem nada. Que não seja tirar dinheiro do seu bolso. Escreveu. E ainda acrescentou. O pior ainda está por vir. Não vão tentar mudar a lei... Aliás, perdão. Vão tentar mudar a lei da ficha limpa. Enquanto o STF anulará as condenações de diversos condenados. Especialmente de Lula. Assim, não haverá barreira para qualquer ladrão dos cofres públicos que voltem para os seus palácios. Para as mordomias e para as velhas práticas corruptas. Turbinados ainda pelos fundões bilionários sustentados pelos seus impostos. Preste bem atenção. Eles não vão tirar o foro privilegiado porque não podem investigar eles. Não podem investigar, viu? Podem investigar qualquer um. Menos os deuses, né? Eles não podem ser investigados de forma alguma. Não. Não, não pode. Eles vão fazer de tudo para o quê? Tirar a lei da ficha limpa. Para que Lula venha se candidatar e ser eleito. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha uma coisinha que aconteceu aqui e é necessária ser dita também. Olha o exemplo do que aconteceu. Após a auditoria confirmar fraudes, Evo Morales decide convocar novas eleições na Bolívia. O presidente boliviano, Evo Morales, decidiu renovar os membros do Tribunal Superior Eleitoral para convocar novas eleições. O anúncio foi feito na manhã de hoje, domingo. Logo após a organização do Estado americano concluir um relatório de auditoria, a qual confirmou irregularidade na eleição presidencial do dia 20 de outubro. Na ocasião, Evo teve 47,07% dos votos e Carlos Mesa, o segundo colocado, 36,51%. Ou seja, eles, ele deu um jeitinho com aquele negocinho lá chamado urna eletrônica. Agora vamos lá. Lula vai usar a mesma estratégia. Primeiro, foi tirar Lula. Segundo, colocar um estado de anarquia aqui no Brasil. Lula declarou no seu último discurso que quer uma anarquia no Brasil. E ele mandou um recado para os militares. Ele até fez uma citação dizendo que Bolsonaro era vagabundo e falou que os militares são vagabundos. Então ele vai ter que agora arcar com as consequências. Ele chamou os militares de vagabundo. Outra coisa, vai tirar, modificar a lei porque Lula não consegue provar sua inocência. Lula não consegue de forma nenhuma provar a inocência. Então muda a lei para que ele venha então se beneficiar e venha concorrer à próxima eleição. E como é vendida e comprada as urnas eletrônicas, ele vai conseguir alcançar o seu objetivo fraudando as urnas. E mesmo que você prove que ele fraudou as urnas, ele vai dizer Eu não sabia, é tudo mentira. O povo tem que acreditar em mim. Não discorde de mim, senão, olha, eu mantorato no meio. Vai ser assim. Somente isso. Somente isso. Que vergonha, hein? Lula muda a lei porque não consegue provar a inocência. Liberta um monte de bandido, um monte de ladrão, um caba torador safado, pilantra que obdéu macia. É um nome de língua estranha, um nome estranho desse, camarada. Esse médico humilhante. Não vejo esquerdonaze falar nada. Não vejo as feminaze falar nada. A galera tá tudo caladinha sobre isso. E o errado é quem discorda de Lula. Complicado uma situação dessa. Tic Tac tá falando que não tem bandido de estimação. Todo político tem um pé lá. Bom, eu não vou dizer que todo político tem um pé lá. Porque eu não conheço todos os políticos. E eu não conversei com eles. Então, mas pelo que eu vejo. Eu concordo contigo que, pelo menos aí do histórico deles. O histórico de muitos bandidos. Você pode ver que eles têm um pé na corrupção. Mas eu posso dizer uma coisa. Do Bolsonaro, o pai. Olha o que eu posso dizer. Estamos há dez meses, onze dias, doze horas e dezoito minutos, sem corrupção no governo brasileiro. Repito. Nós estamos dez meses, onze dias, doze horas e dezoito minutos, sem corrupção no governo brasileiro. Até este momento, isso é uma coisa que me orgulha muito do nosso presidente. Os filhos dele têm o nome, têm envolvimento em coisa errada. Vocês sabem que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Não passa a mão na cabeça. Mas estou falando do pai. Eu não tenho o que falar dele. Ele dá umas caneladas, o negócio de resposta, tudo bem. Mas não tem corrupção. Dele, não. Agora, dos outros, até o presente momento, tem um monte de gente com o nome envolvido em investigação. Isso, aquilo, outro. Principalmente o Lula, que não consegue provar a inocência e tem que mudar a lei. Inclusive, soltar até esse médico meliante. E eu não vejo ninguém da esquerda falando nada. Tic-teco, me diz uma coisa. Sinceridade. Me responda aí. Você está passando pano para Lula, que mudou a lei até para soltar Abdelmarci? Não, porque você está pegando um ar aí de um jeito que eu não estou entendendo. E vou mandar um salve maroto aqui para o nosso brother, Júlio Costa, pé na estrada. Tamo junto, meu brother. Recomendo o canal dele. Aí, quem não é inscrito, chega lá. A Vera Lúcia está perguntando, e o Queiroz? Eu quero que ele seja investigado. Você não entendeu? Eu não passo pano, Vera Lúcia. Sabe o que é não passar pano? Então, eu não passo pano. Mas e aí? Vocês querem que Lula e os seus filhos... Aliás, Lula volta para a cadeia e os seus filhos sejam investigados? Me explica aí como que os filhos de Lula ficaram ricos da noite para o dia. Só isso. Me explica aí. É? Eu não vejo esse pessoal que pergunta do Queiroz explicar isso, né? Cadê o Queiroz? Não sei. Se você quiser, procure ele. Procure o Queiroz para nós. Eu não passo pano para ele, Vera Lúcia. E não adianta você fazer essas perguntas querendo desconstruir e fazer com que eu mude de assunto. Lula é ladrão. E por causa dele, Abdel Maci foi solto. Você está passando pano para Abdel Maci? É isso, Vera Lúcia. Você está passando... Ah, mas você está passando pano então para o médico torador? É isso? Hã? Hã? Está aparecendo. Com todo respeito. Está aparecendo. Está passando pano ou não? Eu que estou falando é isso. Tem que investigar. Tem o nome sujo. Está devendo. Investiga. Ué, não sou contra não. Não sou eu que sou a favor do foro privilegiado, não. Todos do PT exigem um foro privilegiado. E eu exijo que todos do PT sejam... Aliás, todo político. Nenhum tenha o foro privilegiado. Só isso. Bom, essa live ficou até um pouco maior do que o esperado, né? Quero agradecer do fundo da minha alma a presença de todos que passaram neste conteúdo. Novamente, eu peço a vocês, seu like, sua opinião e compartilhamento. Ajuda o baixinho aqui, ó. Seja mais do que bem-vindos a este canal. Venha fazer parte também do grupo de membros. Faça parte. Ó, é um dinheirinho mínimo. É só um dinheiro simbólico para você vir fazer parte e ajudar aqui o baixinho. Beleza? Deus abençoe o nosso Brasil. Oremos pela nossa nação. Sempre de olho no canal porque a qualquer momento estou de novo com mais uma daquelas. Beleza? E eu... Furrui! 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 Furrui!